Música Caiu, caiu, caiu O pior é que está nesse, ó, é super visto Tendo a QSL, ele está com o motor meio flufado Vamos lá. Cavalo louco, meu amigo, cavalo louco, castelo louco. Cavalo louco, castelo louco. Cavalo louco. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Eita, atrapalha o louco para me derrubar, mano. Eita, agora formou! Eita! Eita, agora formou! Miserável, me matou!